De pauta 2, mesmo após mais de 24 horas do final das eleições, o presidente da República, Jair Bolsonaro, do PL, ainda não se pronunciou oficialmente sobre a derrota. Tradicionalmente, candidatos derrotados fazem uma declaração pública sobre o resultado da eleição logo depois do anúncio oficial da totalização de votos. Entretanto, até o momento, mais de 24 horas depois do fim da contagem de votos, o presidente Jair Bolsonaro, do PL, segue em silêncio. O resultado oficial foi confirmado pelo Tribunal Superior Eleitoral às 7 horas e 57 minutos de ontem, quando 98,81% dos votos já tinham sido computados. Naquele momento, Lula estava com 50,83% dos votos válidos e não poderia mais ser alcançado por Bolsonaro, que somava 49,17% dos votos válidos. Com 100% das urnas apuradas, o candidato petista obteve 60,3 milhões de votos e Bolsonaro teve 58,2 milhões de votos. Durante todo o dia de ontem, o presidente se reuniu com alguns assessores e ministros mais próximos, porém, sem dar qualquer indício de que iria se manifestar. Apesar, apenas um dos três filhos do presidente, que também é político, se posicionou sobre o resultado, o senador Flávio Bolsonaro, do PL, quebrou o silêncio e postou uma mensagem na conta dele do Twitter. Abre aspas. Obrigado a cada um que nos ajudou a resgatar o patriotismo, que orou, rezou, foi para as ruas, deu o seu suor pelo país, que está dando certo e deu a Bolsonaro a maior votação da vida. Vamos erguer a cabeça e não vamos desistir do nosso Brasil. Fecha aspas. Flávio Bolsonaro também foi coordenador da campanha de Bolsonaro à reeleição. Os irmãos dele, o deputado Eduardo Bolsonaro, do PL, e Carlos Bolsonaro, vereador pelo Republicanos, no Rio de Janeiro, também seguem em silêncio. É, tem que aguardar ele falar, prometeu falar hoje, ia falar ontem, aí ele existiu, chegou a convocar uma coletiva, aí ele disse que ia falar em uma live, não falou, disse que ia falar hoje. Vamos ver o porquê desse silêncio todo. Não é normal do rito democrático, o presidente fique tanto tempo assim em silêncio. Vamos ver o que ele vai falar, e só depois disso que podemos ter alguma opinião, né, Pedro? Exatamente. É o primeiro presidente, Mark, que não faz, que não reconhece o resultado no segundo turno, imediatamente após a divulgação dos resultados. A gente precisa entender o que está acontecendo. Agora, é importante também a gente deixar claro que, além do filho que se manifestou ali no Twitter, outros aliados importantes, como o Tarcísio, todos já se manifestaram garantindo o reconhecimento ali do resultado. Eu estou aqui até com o tweet da Damaris Alves, né, ministra Damaris Alves, que acho que todo mundo conhece, era uma aliada de primeira hora do Jair Bolsonaro, e ela fala o texto dela. Perdemos uma eleição, mas não perdemos o amor pelo nosso país, em um texto que chama aí as pessoas a construir uma oposição. Pronto, é isso, boa parte dos aliados já se manifestaram reconhecendo o resultado das urnas. Então vai ser cada vez o custo para o Bolsonaro trazer algo diferente disso, vai ficando mais alto.